Olá pessoal, sou o professor Mário Lima, estou de volta com mais uma questão aqui da prova da, agora estou olhando, é a prova da CFOI, deve ser curso de formação de oficiais especialistas. Então a questão 43 dessa prova é uma questão de associação, ele pede para associar a condona da esquerda com a coluna da direita, e no final dá a resposta na sequência. Bom, é uma questão que envolve fatorial, então a primeira coisa que a gente precisa saber, o que é o fatorial do número N? Se representa assim, N fatorial. O que significa isso, N fatorial? É o produto de todos os números naturais, começando em 1, ou começando no N, tanto faz, até chegarmos ao N, só que para chegarmos no N, nós temos que passar no N menos 2, temos que passar no N menos 1, até chegarmos ao N. N, é a multiplicação de todos esses fatores, por exemplo, se eu quero o fatorial de 5, vou precisar dele aqui, vamos calcular logo, o fatorial de 5, ele vai ser 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. O fatorial de 7, a gente vai precisar dele também, vai ser 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7. Procure observar o seguinte, você pode partir um fatorial aonde você desejar, por exemplo, se eu quero partir o fatorial de 7 no fatorial de 4, eu pego esses 4 primeiros. Esses 4 primeiros seriam o que? O fatorial de 4. Sobraria quem? 5, 6 e 7. Então ficaria fatorial de 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7. Se eu quisesse partir no fatorial de 5, eu faria 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. 5 fatorial ficaria 6, vezes 7. Então você pode partir um fatorial em outro. O segredo é sempre você partir o maior fatorial, claro, no menor, para efetuar a simplificação. Aqui tem dois detalhes que nós vamos utilizar. Aliás, a gente vai precisar sempre. Isso nós temos que saber. O fatorial de 0 é 1 e o fatorial de 1 é 1. Então, esses dois fatoriais, eu preciso saber de cada esse. O fatorial de 0 vale 1 e o fatorial de 1 também vale 1. Beleza? Muito bem. Então vamos à questão que é facílima. Olha só. Aqui eu tenho o fatorial de 6. Observa, o fatorial de 6, ele vai ser o produto de 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6. Então é apenas uma multiplicação, nada mais do que isso. Um grande segredo é você, por exemplo, pegar o 2 e o 5 e multiplicar logo. Por quê? 2 vezes 5 é 10. E quando eu multiplico alguém por 10, basta eu colocar um zero no fim. Então aqui, se eu pegar 2 e o 5, eu já sei que isso vai dar 10. Então a minha preocupação agora é só com quem não é, nem o 2 e nem o 5. É o 3 vezes 4, vezes 6, vezes 1. Como 1 é elemento neutro, na multiplicação e não faz diferença, eu tenho que me preocupar só com quem? 3 vezes 4, 12. 3 vezes 6, 72. Então como eu falei, multiplicar por 10 é colocar um zero no fim. 720. Aí tem um fato interessante também nos fatoriais. A partir do fatorial de 5, qualquer outro fatorial termina em zero. O fatorial de 6 vai terminar em zero. O fatorial de 7 vai terminar em zero. O fatorial de 8 vai terminar em zero. O de 9 vai terminar em zero. A partir de 5, que é 120, o resto termina tudo em zero. Inclusive, o fatorial de 5. Então aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 720. Olha a jogada aqui, gente, que eu falei. 4 é maior que 3. Então vamos partir o fatorial de 4. Partido o fatorial de 3, o maior, partido do menor. Tá? Então ficou o fatorial de 3. Ficou faltando o quê? Só o 4. Embaixo eu não vou mexer. Sobre o fatorial de 3. Aí você vai simplificar esse por esse. Logo, eu vou ter 720 mais 4. 724. Então aqui vai entrar o 1. É o resultado da primeira expressão. Percebeu? Como é que é tranquilo? Aqui, vamos partir o fatorial de 7 no fatorial de 4. Partir, ó. Maior partido no menor. 4. Ficou faltando o quê? 5 vezes 6, vezes 7. Sobre o fatorial de 4. Menos. Fatorial de 2. 2 fatorial. É 1 vezes 2. Vai dar 2. Então aqui, ó. Simplifiquei. Vou efetuar a multiplicação. 5 vezes 6, 30. 30. 30 vezes 7. 210. 210. Menos 2. Então você vai ter 208. Vai entrar ali. Tá? Então já está lá. 2 e 1. De repente, aí já parava. Já podia parar. Porque as alternativas dava para você já decidir que a resposta seria a letra B. Porque é a única que tem 2 e 1 logo no início, na sequência. Mas vamos calcular o resto? Fatorial de 5 sobre o fatorial de 3. É 3. Partiu maior. Partiu 5 no menor. Ficou faltando 4 vezes 5. Sobre o fatorial de 3. Não esqueça, ó. Fatorial de 0 está aqui, ó. Fatorial de 0 é 1. Simplifiquei, ó. 20 menos 1. 19. Opa. Então aqui eu estou triste. Logo aqui eu não preciso nem calcular, né? Aqui vai ser o 4. Hã? Só para desencargo de consciência, vamos ver. Qual é o fatorial de 3? É 6. 3 vezes 2 vezes 1. Qual é o fatorial de 2? 2 vezes 1, 2. Fatorial de 1 é 1. Fatorial de 0 é 1. Aqui, 1 e 1, 2. Com esse menos 2, 0. Então sobrou quem? 6. Realmente, ó. 4. Então a opção correta é a letra B. 2, 1, 4, 3. Legal? Gente, um abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.